VODACOM Celebra o dia da vitória como um verdadeiro vencedor. Multiplica ainda mais o teu crédito em todos os jackpots acima de 15 meticais e pacotes de internet semanais. E o que conseguias fazer antes, agora vais poder fazer 10 vezes mais. Ativa já asterisco 111 cardinal e segue as instruções para ganhares até 10 vezes mais. Como anima a ter 10 vezes mais jackpot? VODACOM. 10 anos de tudo bom para ti. VODACOM. 10 anos de tudo.